Música Declaro aberta a sessão solene do Conselho Universitário da Unifenas Música Música Nossos agradecimentos em especial a Universidade José do Rosário Velano por ter nos oportunizado nosso curso de Direito sendo o respaldo toda fonte responsável de conhecimento para nossa carreira Erros acontecerão muitos, acertos a sua maioria mas não deixe se esmorecer se um dia vierem a falhar, pois todos falhamos Os ensinamentos que nos foram transmitidos são o suficiente para trilharmos o caminho que escolhemos Música Nossos pais, milhões de vezes obrigado já não seria o suficiente para agradecê-los Música E tivemos uma perda irreparável ao eterno Direito 2011-1 A ida de nosso querido amigo Frank Santos Oliveira para o Reino de Deus Apenas declaramos o nosso amor por esse Deus que se preocupou em nos ajudar nessa jornada Prometo respeitar sempre os princípios da honestidade Concedo-lhes o grau bacharel em Direito para que possam usar dos direitos e prerrogativas inerentes ao título que ora lhes outorgo Apenas declaramos o grau bacharel em Direito 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 Apenas declaramos o grau bacharel em Direito